Extintores de incêndio em veículos de passeio não são mais obrigatórios. O cancelamento de qualquer exigência pública desnecessária é sempre bem-vindo. Isso não elimina, no entanto, o risco de o governo ser responsabilizado pelos prejuízos causados a indústrias e ao comércio. A decisão do CONTRAN foi bem diferente de outras que alteraram normas aparentemente pela simples alteração, dando sinais até de que outros interesses existiam por trás delas. A mudança do tipo de tomadas elétricas, por exemplo. A introdução delas poderia ter sido estimulada através da divulgação de suas vantagens. Muito melhor que impô-las a todo mundo. Até a próxima.